mas acho que é um cara que pode ajudar a gente ainda pra caramba, e o Rayan, né, cara, que nem está entrando aqui nas nossas opções, é um moleque que o que a gente queria, a gente está conseguindo com ele, que é de não cobrar protagonismo, acho que o Rayan é outro que ele tem que ir também naturalmente se desenvolvendo, tem 18 anos de idade só, e aí eu acho que foi esse peso que a gente tirou das costas dele, não por acaso, é um moleque que também vem crescendo bastante de produção. Então, não sei se você concorda com essa do João Vítor entrando, se você enxerga que esse esquema tático também pode ser interessante pro jogo de domingo, mas principalmente, irmão, acha que a gente pontua, acha que é um jogo que a gente pode ir pensando em trazer os três pontos, cara, mesmo com o Palmeiras que está dedicado ao Campeonato Brasileiro, né, já que ele não joga nem a Libertadores e nem a Copa do Brasil, então é o time que está 200% focado no Campeonato Brasileiro, mas acha que o Vasco pode ser competitivo com eles, irmão? Irmão, penso que sim, penso que pode ser competitivo sim, até porque a gente tem se apresentado desta maneira contra os outros times que são os tops, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, a gente se apresentou competitivo, a gente deu trabalho a essas equipes, entende? concordo com você da questão do João Vitor com o Léo Pelé, porque você bota o João Vitor na posição correta dele e você tem o quarto zagueiro, que a gente chamava antigamente, que é o camisa 4, que era o Léo Pelé, jogando pela esquerda, e aí você tem essa dinâmica boa de colocar o Michael como experiente no segundo tempo, caso o João Vitor tome um cartão amarelo, caso o João Vitor canse, que ele tem esse problema também de a fadiga, de se cansar, e o Michael pode entrar no segundo tempo, perfeita a sua colocação, e cara, a gente pode voltar de Brasília com um resultado positivo, sim, a gente pode voltar com os três pontos, é uma pena que o jogo seja em Brasília, tá, Marquezine? Porque era um jogo tudo para um domingo, São Januário lotado, São Januário festa, ou até mesmo o Maracanã, se a gente conseguisse, era um jogo que a gente lotaria qualquer um dos dois estádios, e essa merda que o nosso presuntinho fez antes de deixar o clube, a porra da 777, deixou esse último legado, espero, para a gente, né, irmão? Porra, aí é foda. Cagou na saída. O William aqui coloca aqui para a gente, cara, que é um tema também que vê que hoje circulou bastante sobre isso, ele coloca aqui, boa noite, saudações vascaínas, raiz, é olhar só o presidente Pedrinho na entrevista, amigos vascaínas, raízes de YouTube, lá falando, safia associativa da 777, e é isso aí, isso aí deixa para lá, agora apagar o jogador, o DVD, então William, porra, desculpa, eu não consegui nem entender muito a lógica aqui do teu negócio, mas eu vi que no final você questionou, porque circulou uma notícia hoje que, mesmo que a gente considere todos os 13 jogos que ele não joga em nenhum, né, me parece que o Vasco tem 13 jogos ainda no Campeonato Brasileiro, né, eu falei agora pouco errado, 14 ou 15, são 13 jogos, e mais potencialmente 4 jogos da Copa do Brasil, né, ou seja, o Vasco joga no máximo mais 17 jogos até o final do ano, mesmo que o DVD não jogue mais nenhum dos 17, pelo que o Vasco já jogou, que se eu não me engano são 43 ou 46 jogos, mesmo que o DVD não jogue mais nenhum, ele vai ter, é, já batido lá os 60% para comprar o cara, cara, honestamente, é, 17 milhões, né, cara, ah, cara, é um valor para se pensar, caralho, poderia ser investido em outra coisa, cara, talvez sim, mas está longe de ser também uma cagada monumental a gente ter que gastar agora 17 milhões com DVD, é um cara que se mostra importante nesse time do Vasco, porra, é um cara que ele vê, inclusive, até a mim mesmo, o próprio Luizão, na hora que ele opina, ele é um cara que ele tem bastante resistência na torcida, porque também é burrinho para caralho mesmo, jogando, porra, faz umas merdas para caralho, que ninguém entende nada, mas cara, é um cara competitivo, cara, é um cara que ele entra, meu irmão, é forte, é um cara que ele retém bem a bola, e assim, como eu falei, cara, talvez se o Vasco tivesse a opção ou não de tudo, de contratar um jogador com essas características, a gente pudesse aqui estar questionando, mas dado que vai ter que pagar, não acho a pior das merdas, né, cara, a gente deu 20 e poucos pinhões num orediano, meu irmão, demos, porra, uma grana do caralho em outros jogadores, então, dadas as merdas que a gente fez, no tal do Clayton, que a gente pagou lá 16 milhões, mas não sei quantos mil de salário para aquele filha da puta que foi embora, então, meu irmão, para mim, o DVD é um cara que pode ajudar, né, cara? e... e... Passport! Passport!